Então hoje a diversão tá liberada. Liberado, né? Ó, eu não vou te dar, eu não vou deixar você nervoso, tá? Mas provavelmente se eu ganhar duas partidas seguidas, eu upo pra global. Então assim, sem pressão no teu desempenho, entendeu? Tá bom, tá bom. Tem muito tempo que eu não jogo CS, viu, Renato? Você vai ter que me carregar um pouquinho. Não, eu já falei pra você, se a gente ganhar essa, eu upo pra global. Então eu não quero saber... Ah, o Zero vai jogar com a gente, tá? Eu tenho que tomar cuidado que ele é... Eu tô só terminando de jogar o... Que ele é lá o Zero. Solve, solve, galera! Uhul! Clã jarra em peso! Vou levar só uma, um, dois, três e... Ih, outra vez. Voltei. Ah, 45 eu dei no rapaz. Que pistola é essa, Renato? Ai! Ó, galera, ó. Só foi um round, mas já deu pra perceber que vocês são bem-mão-galante. Então vamos ficar tranquilos, cada um com paciência e com o próximo, viu? É, tá bom. O Calango julga a minha bereta porque ele não conhece ela. Ele não conhece o poder dessa arma, entendeu? Filha de Deus. Caraca, tá morto, tá mordendo o bombe. Mata! É. Tranquilo. Olha, pensando que esse era o máximo que você podia dar, parabéns. Ô, Azul, você fuma um bagulho, você tem uma VoIP quem fuma droga. Olha, eu acho que tem porta azul, viu, Renato? Você quer um pé aí? Ah, o smoke vai acabar, velho. Não vai dar. Não vai não, não vai não, não vai dar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Rápido, rápido, Renato! Subir, subir, subir. Nem fuder que é Renatinho. Fudeu, descobriram nós. Mais uma rua, mais uma rua. Cuidado de charomba aí, velho. Não fala isso aí não, velho. Cara, os caras estão colando live, guys. Renato, o cara descobriu o nosso disfarce de jarra. A gente vai ter que usar o outro, velho. É verdade. Na smoke mesmo, porque eu sou cheater. Esse pessoal geralmente fica chateado quando morre na smoke. 2 mil, Renato. 2 mil, 3, 7, 8, 1. Morre pra negueve, chora no alvo. Me conta uma história de quando você jogava LOL. Eu? É. Ó, o cara vai ficar chateado de novo. Caralho, eu jogo muito, velho. Foi você? Que isso? Eu achei que era o cara, seu imbecil. Porta Azul? Não fala essa palavra, por favor. Que palavra? B-I-A-D-O. Dá bem no face você ficar falando essa porra. Vamos que a jarra de abacaxi tá forte aqui. Eu acho que eles não vão virar por uma questão de princípio, eu acho. Agora tá suave? Não, Renato, me protege. Não, calma. Tá ok. Eu acho. Não sei, né, Renato. Desgraçado de merda. Não, o cara claramente, velho. Roubou meus frags. O Calango tá foda, velho. É garagem pra caralho. Caralho, que controle, velho. Mano, eu tô tão orgulhoso de você, Calango. Foda-se, eu vou pegar na Pokébola. Obrigado. Desgraça, mano, eu virei pra porra da parada, caralho. Cara, que mundo, velho. A gente vai levar o Calango pro Global. Pra Nova York você vai me levar, Renato. Não, não, esse é você que vai me levar, velho. Obrigado pelo convite, viu, seu imbecil. De nada, imbecil. Eu achei da hora pra caralho, eu me senti lisonjeada, bicha. Não vou mentir pra você, eu me senti importante, chique, poderosa. É, bicha, é. Também matou o cego, velho. É tudo pra ver. Ah, cara, tinha uma base CT, velho. Que nojo. Nossa, que delícia dele. Holy shit, brother, in the evening. O C4 tá no meio, até na casa branca. O último tá no meio da WP. Eu vou parar de falar, porque não pode precisar da audição dos outros pra ganhar essa porra. Cala a boca, viado. O Heitor, você é feio? Eu não ia ser na foto aí que você faz, né? Ai, que maldade, velho. Ué, que bicho feio, Heitor. Tem meio pra caralho, tem uns nove e meio. Porra, tudo isso? Uns nove. Vamos, caralho, eu joguei muito. Eu fiquei excitado, velho. Eu vou mentir, velho. Esse Heitor aí é mais feito que encoxar a bola no tanque de lava a roupa. Caralho, coitado da vó, velho. Jarra de LOL. Não, isso é coisa do calango. É, isso é LOL zero. Tem nada, mas é fácil cortar um dedo no meu pé. Ah, errei, velho. Menos 54, entraram lá fudendo com o geral, velho. Não! Vamos, vamos, Jarra. Vamos, vamos. 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 Mais bonito, Renato. Eu tô assistindo você. Nossa, rua, rua subiu. Só porque eu falei pra você que se eu ganhasse duas eu virava global, você, tipo, você falou, ah, vamos perder essa aqui então, sabe? Só pra... Não, a culpa é do Heitor e do Greg, hein? Alp, V. Ah, tem meio, velho. O cara rushou meio e vai entrar adulto. Cuidado, Verde. Caiu, mano. Ah, os caras rushando aí. Ai, 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 ai. Ah, é que o problema foi que o cara rushou ali no por sua vez, mano. Daí quando pegou no entretanto, já... Você tá ligado? Você tá ligado? Você tá ligado? É foda quando dá pezinho razoável. Aí, no... Caralho, quanto tempo que a gente não falava do pezinho razoável, mano. Tem garagem. Caralho, eu joguei igual merda. O que eu faço da minha vida agora? Mano, foi horrível. A gente virou 8 a 7, mano. O pior cenário pra virar, velho. O melhor é no 69, tá ligado? Aí você tem que limpar a testa depois. Que nojo. Não, mas isso é uma coisa que todo mundo negligencia, mano. Você faz o 69, depois a testa fica cheirando a cu. É foda. Isso que é foda mesmo. Fica bem na testa do rapaz. Agora fica mal verdade. Ai, vomitei. É que nojo. Deve ter Bialho, deve ter Bialho, deve ter Bialho. Uhuuu, eu vou comprar uma 7S. Da hora. Da hora pra caralho essa câmera que você vai comprar. Você vai comprar lá na BH? Pode apostar aqui sim. Tá. Hã? Tá, então tá. Me dá um pé aqui, Renato. Alô? Você é amarelo? Claro, claro, venha. Nossa, mano. Tênis sujo do caralho, hein, mano? Vamos lá de cá, velho. Tem 3 aqui. 3 voltas, voltas, voltas. Morri. Virei, 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 virei. Ai! Eu preciso ver. Ai, ai, ai. É de vocês, mano. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Gente, isso aí foi uma pinadeira em um nível. Foi horrível. Foi horrível. Eu preferia ter ouvido. do filme do Pelé, velho. Teres sido melhor. Eu vi o filme do Pelé. Não. Bebeu da... Quer outro ali? Subiu. Foi pra... Foi pra rua. Foi pra... Foi pra rua da casa do caralho. Vamos, calango. Vamos ganhar essa porra, mano. Vamos. Caralho, Greg. O Greg tá dando um tiro em mim, velho. Ai, esse cara vai chorar, velho. Ele vai chorar muito, velho. Ele vai ficar muito chateado, velho. Tem garagem. Baguei a garagem, baguei a garagem. Opa. O calango, eu quero te ver contente. O que? Só pode falar. Não abandona o peru da gente. Na favela. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar no... O calango tá virando hominho? Tá, tá. Ele tá começando a ter barba. Oh... Não, e quem tá falando aí? É o Rodrigo. É o... É o Rô. O Adalberto. Tá afim de mamar o pau dele? Ah! Eu quero. Mata ele. Tá na smoke, inferno. Eu sou a colher na boca com o ovo. Ah! Você também tá aqui, Renato? Alô! Cadê você? Volta! Volta! Levando o celular! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tá muito longe! Caralho! 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 Ai! Tô mais perto, ó! Alô! Oi, oi! Peraí! Peraí! Aí! Ah! Ah! Você tá aqui, mano! Oi, caralho! Não, não, não. Mas com mais da... Da caixa, mano. Cheguei. Eu já... De abacaxi, tô... Eu tô tirando você. Não faz frio. Aaaaaaah! Eu vou ter um impacto no coração! Aaaaaah! Que susto do caralho! Desgraçado de merda! Posta, inferno! Posta! Peraí! Peraí! Cai aqui, cai aqui pra te matar! Vamos, 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 Vinha! Tá por bom. Ele tá menos 98. Quem tem 98? Uuuus na passarela que lá vem elaaaaaaaaaaaaaaaaa Olha, Renata, achando que eu tenho medo dos global, porra. Cês não são tudo... Não, mas isso aí deve ser galinha, mano. Não é global nem a pau essas bosta aí. É Galinha e Galinha 2, eu acho. É Galinha, acho e xerife. Ó, Galinha e Supremo. É isso? Ó, Galinha 2 e Supremo. Cara, é assim, eu tô a 7 partidas sem perder um jogo.